Então pessoal, estou agora aqui no mercado, vou começar a pegar aqui os alimentos, né, revertendo o valor que foi doado, vou reverter tudo em alimento para depois levar lá para a PASC. Então é isso aí, queria agradecer a todos aí por terem participado e por continuarem participando, porque muitos dos que contribuíram desta vez também contribuíram nas vezes anteriores, então valeusão mesmo aí, brigadão aí para todos aí que estão ajudando. Alô internet, oi todo mundo, passando agora aqui para fazer uma pequena prestação de contas do resultado que nós tivemos dessa ação agora que foi, nessa ocasião foi a lavagem solidária, onde a gente estava fazendo a lavagem das motos e também recebendo os donativos, né, que era o quilo de alimento. Quero agradecer, aproveitando a oportunidade, tudo que está aqui vai ser entregue, né, a PASC agora na sexta-feira, estou falando hoje é uma quarta-feira, mas vai ser tudo entregue agora na sexta-feira, porque eles costumam fazer toda a movimentação deles com o acolhimento das pessoas nos finais de semana. Então, para quem não conhece, a PASC é uma entidade ligada à prefeitura aqui de Porto Alegre e eles realizam um trabalho de acolhimento das pessoas em situação de rua, então lá eles oferecem acomodação, oferecem o banho, oferecem a alimentação, né, a janta, o café da manhã, então é bem bacana, quero agradecer para todos os envolvidos aí e estar junto comigo aí nessa ação. Eu separei aqui o nome de algumas pessoas, eu vou colocar no final do vídeo o crédito, né, porque essas pessoas aqui conseguiram fazer com que isso acontecesse, então eu não queria deixar passar em branco e quero mencionar, eu faço questão de mencionar o nome das pessoas, mesmo que alguns disseram para mim, Rafael, não, não precisa, mas eu acho importante porque isso acaba estimulando para que continuem participando conosco ou que façam nas suas cidades, com seus amigos, com as entidades que vocês vierem escolher, que propaguem essa ideia, a minha intenção é essa, não precisa estar comigo, né, com essa ideia, gosto, agradeço a todos que estão, mas a minha intenção é propagar essa ideia para que ou participem comigo ou façam o mesmo vocês, né. Então eu queria agradecer o André Melo, aqui de Porto Alegre, o Scopel de Lages, Santa Catarina, o Wanderson de São Paulo, que volta e meia eu vejo, pum, bate um pix na conta, é o Wanderson, então o Wanderson está múltiplas vezes aí ajudando, então também Wanderson show de bola, o Itamar, aqui, nosso vizinho aqui de Porto Alegre, de Gravataí, o Chico, o Hernani Konzati, que também está participando, um grande amigão também, participou, o Fabrício Becker, daqui de Porto Alegre também, da V2 Motor Hub, que é um trabalho bem bacana que o Fabrício tem, ele tem uma loja, é, cafeteria, com cervejaria, é muito legal o trabalho que ele faz aqui em Porto Alegre, até convido para vocês, olha lá, é o V2 Motor Hub, estou fazendo uma pequena propaganda aqui para ele, porque o cara realmente é show de bola, é, Sandro, amigo Sandro Cardoso, que fez a contribuição, comprou os adesivos, né, então também está participando aí, na compra do adesivo também eu reverto o valor para conseguir comprar um alimento, então houveram comentários de que, ah, o Rafael está lá vendendo adesivo, fazendo dinheiro, nada a ver, foi uma forma que eu encontrei de também reverter para isso, mas enfim, fica para outra conversa isso. É, a Patrícia, a Pathy, Pathy, muito obrigado, também fez a compra do adesivo e nos ajudou aqui participando, brigadão, Pathy, é, a Pathy é uma guerreira, uma batalhadora aí, é uma motociclista, também adora a Hayabusa e é uma pessoa bacana também, brigadão, viu, Pathy. Ao Marlon, de Floripa, Santa Catarina, brigadão, Marlon, está sempre junto, sempre me apoiando, entrando em contato, me incentivando nas ações, e ao amigo Pedrotti também, Pedrotti, aqui do Rio Grande do Sul, show de bola, brigadão aí, cara, por estar junto, ajudando nisso aqui, é, e eu queria falar também do pessoal da oficina, que cedeu o espaço, foi muito bacana, produto, a máquina, o espaço, tudo lá disponível para poder usar, é o Adriano, Adriano Alvarenga, o nosso querido Adriano, da Ironbox, né, ao Ícaro, que também trabalha lá junto, faz parte da equipe, ao Cris, mecânico, também da equipe lá da Garage 27, a Rafa, que atende ali na recepção, receptivo, junto da equipe da Garage 27, Garage 27, Ironbox, vocês estão de parabéns, muito obrigado, tudo que foi combinado, vocês estavam lá, e pessoa para me ajudar na lavagem, então, olha, só tem a agradecer, muito feliz mesmo, arrecadação, então, dessa vez, eu consegui comprar 16 sacos de massa, deu 30 quilos de arroz, e deu 18 quilos de feijão, e esses 3 litros de leite, então, isso aqui eu vou embalar, com todo amor e carinho, vou levar lá para a Ana, que é a coordenadora lá na FASC, e vai ser feita a entrega na sexta-feira, e aí eu mostro para vocês aí, na sequência do vídeo, a entrega, e pessoal, só tem a agradecer, o valor foi todo revertido para a compra dos alimentos, depois, qualquer dúvida aí que alguém quiser questionar, eu tenho a notinha, não vou mostrar agora aqui no vídeo, fica uma coisa meio estranha, mas foi realmente todo o valor, e eu ainda coloquei um pouquinho mais também, para dar uma reforçada. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam comigo, a ação essa continua até setembro, e mesmo que não estejam comigo, como eu falei antes, se vocês tiverem entidades na cidade de vocês, propaguem a mesma ideia, façam uma lavagem solidária aí na tua cidade, ou façam uma ação, reúne os amigos, tem uma série de entidades que precisam de ajuda, e a minha intenção é só incentivar de que isso aconteça. Se quiserem continuar comigo, no mês que vem tem de novo, e eu vou ver se faço a lavagem solidária, eu vou fazer a parte da doação espontânea, ou a venda de adesivo segue ainda, para quem ainda não pediu o adesivo, eu tenho ele, e tenho também a caneca, então a caneca, o adesivo, eu reverto o valor para a compra de alimento. Fica comigo aí para mais um mês aí, para a gente conseguir ajudar essas pessoas. Até mais, pessoal, obrigadão por tudo. Ó, pessoal, bom dia a todos, estou com a Lia, agora aqui fazendo a entrega, da ajuda que nós conseguimos angariar, com a lavagem solidária, e está sendo feita a entrega agora aqui, já está armado lá, foi feito ontem a organização, no DEMAB. Vai ser quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, então, muito bacana o trabalho que a FASC faz, eu fico bastante emocionado, gosto de estar junto com vocês, mas, de novo, falando que eu não faço isso sozinho, eu conto com a ajuda de todos, e está bastante frio ainda, agora as temperaturas baixaram bastante, esse final de semana vai ser bem frio, né? Sim, por isso que nós estamos tendo esse evento, né? Isso, então, isso aí, pessoal, obrigado a todos, dou a qualia aqui. Muito obrigado para vocês, sucesso para todos nós. Vamos lá, então, brigadão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.